A CIDADE NO BRASIL Eu quis colocar essa música, Você Tem Honra ou Vergonha, que foi a primeira coisa que minha mãe me ensinou. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe virou para mim e falou assim, Tiago, você é preto. Eu falei, sério? E nunca tem orgulho disso. E nem vergonha. Você tem que ter orgulho e vergonha daquilo que você faz e daquilo que você deixa de fazer. Isso aí é o que você é. E eu cresci até esse show acreditando nisso. O Facebook está mudando minha ideia. Porque eu fiz um anúncio no Facebook, não sei quem viu, que falando do show, o nome do show é o Poderoso Negão, que é uma paródia do Poderoso Chefão. E eu não pude, de maneira nenhuma, anunciar isso. Porque o Facebook falava que eu estava falando de atributos físicos das pessoas. Eu fiz uma apelação e não rolava. Aí eu falei, gente, será que eu não sou negão? Porque, pensa, eu sofri a vida inteira. Sofri, não. Era de boa. Todo mundo me chamando de negão. Olha, negão, aí agora que eu vou ganhar dinheiro, me chamando de negão, eu não posso. É praia saca. O pessoal está brigando contra mim? Não dá. Não, eu acho sacana. Por exemplo, a Tami. A Tami era mulher, era a Tami. Virou homem, é o Tami. Legal. Você tem que respeitar. Caramba, eu sou negão, quero ser chamado de negão e não pode. Está difícil, velho. Aí eu fui conversar com a minha família. Gente, eu sou negão. Meu filho mais velho falou, negão você é. Eu não sei se você é poderoso. Na realidade, eu acho que o nome desse show tinha que ser a poderosa mamãe. E eu falei, caramba, velho. A minha moral está baixa demais. E eu fiz esse show porque tem 10 anos que eu estou trabalhando com comédia e vai fazer esse ano. Quem já viu o show meu aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Olha, eu estou vendo só os três aqui na frente. É só fumaça na frente. A gente pergunta, não estou vendo ninguém. Não sei nem se tem gente aí no fundo. E tem 10 anos que eu trabalho com comédia. Eu comecei na comédia no grupo Queijo, Comédia e Cachaça. Quer dizer, na realidade eu era publicitário, montei uma pequena agência de propaganda. Quando eu falo pequena, você imagina, pequena. Era eu e o sócio. Mais nada. Mas ali a gente já começou a usar o marketing. Porque a gente reunia com os primeiros clientes, a gente não tinha escritório. A gente tinha um notebook. E em algum lugar que tivesse Wi-Fi grátis. Então a gente reunia muito em praça de shopping. Aí a gente falava com o cliente, não sou uma empresa sustentável. Você tem que usar o marketing. Um dos primeiros clientes foi o grupo Queijo, Comédia e Cachaça. E esse grupo eu fui trabalhar, eu virei humorista com eles. E o primeiro texto que eu escrevi foi quando meu primeiro filho nasceu. Eu nem sabia que era texto. Aquilo, de stand-up. Porque quem é pai aqui? Levanta a mão. Aí, ó. Tô vendo um pai aqui. É o único que eu tô vendo, então. Ser pai é bom demais, né? Muda a vida da gente. Não muda? Você começa a valorizar a coisa que você nem valorizava antes. É ou não é? A primeiro, o sono. Só pai que ri agora. Não, porque não tem nada melhor que a gente ver o nosso filhinho dormindo. Pensa aí. Você olha pra aquele negocinho e fala, ô Jesus. Por que que não fica 23 horas por dia? Você começa a escutar sons que te dão paz na alma. O som da van que vem buscar o menino pra levar pra escola. Aquilo parece uma sinfonia. É van, 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 van. Quando volta, é meio terror. É van, 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 van. Eu adoro. Eu lembro a primeira vez que eu vi meu filho. Ele tava no colo da minha esposa. Eu olhei pra ele. Olhei pra minha mãe que tava do lado. Minha mãe olhou pra mim. E sem eu falar nada, minha mãe disse, calma. Ele vai mudar. Presta atenção no verbo. Não é melhorar. É mudar. É arrancar aquilo e colocar outra coisa no lugar. Você acha que meu nariz é chato? Eu não sei como é que aquele menino respirava. Sabe, eu achei que minha mulher tinha me traído com o Aquamin. Eu procurei brancas no pescoço dele. Ele tinha uma cabeça chupada pra trás. Parecia o alien. Era assustador. Eu demorei uns 15 minutos pra tomar coragem. Pegar aquele monstrinho e sair da maternidade. Na hora que eu saio da maternidade, eu encontro com a minha sogra que olha e fala, abençoa Deus, a cara do pai. Olha aí. É assim. É assim. E assim começou a minha vida na comédia. Com um texto que eu escrevi pra mim. Eu não escrevi isso pra ninguém. Eu escrevi pra mim. Porque quando eu vi meu filho a primeira vez, minha cabeça não é boa. Eu já queria deixar isso bem claro pra você. Eu tenho uma cabeça muito esquisita. Quando eu vi o meu filho a primeira vez, foi tanto amor. Mesmo sendo feio daquele jeito. Que eu pensei, gente, a gente não pode amar um ser humano desse jeito. Ele vai crescer, vai me decepcionar. Eu tenho que me preparar pra isso. E aí eu escrevi esse texto pra isso. E isso virou a minha porta de entrada em trabalhar com comédia. Aí eu fui trabalhar com queijo, comédia e cachaça. E era muito bom porque eu não tinha obrigação nenhuma. Então eu vi esse ferrando e ia aprendendo. E aí, beleza. E eu tava quase desistindo de trabalhar com a comédia. Quase. Porque, eu tenho que explicar, eu já tinha um filho nessa época. Eu tinha um filho, uma mulher e nenhum emprego. Como é que eu sobrevivi seis meses assim? Aí que você entende a importância do amor. Da família e dos amigos. Eu tive três pessoas que me sustentaram durante aqui esses seis meses. Minha mãe, meu sogro e o Itaú. Os três investiam em mim. E aí foi legal, porque logo depois disso eu fui fazer um show com o Caquinho Big Dog. Vocês conhecem o Caquinho Big Dog? Grande cara aqui, um grande nome. Que ele se escutando o Caquinho. Ele adora que a gente fala isso. Que mostra o quanto ele tá velho. A primeira vez... A primeira vez que eu fui apresentar com o Caquinho, ele saiu do show. Ele falou, me leva ali na porta. Eu fui levando a cadeira de roda dele. Nós paramos na porta. Ele virou pra mim e olhou assim. E não para de fazer comédia. E eu já tava quase parando. Eu falei, então tá. Cheguei em casa e falei, e aí, mulher, tá disposta a comer mal durante um tempo ainda? Caquinho me falou isso. Eu falei, ah, então continua. Um mês depois rolou o concurso no Faustão. Eu fui no Faustão. E aí eu ganhei um carro no Faustão. Um Ford Ka. É a primeira mensagem que eu quero deixar pra vocês. Até quando a vida é boa, pode ser uma merda. Porque nada contra um Ford Ka. Mas imagina um negão de quase dois metros. E não é em São Paulo buscar um Ford Ka. E não é o Ford Ka de hoje. É o Ford Ka de 2011. Aquele Joaninha. Foi nove horas dentro daquele carro. O joelho batia no volante. O banco ficava lá. Até pra fraturar o pescoço, não precisava capotar o carro. Era só passar rabo no quebra-mola. Eu quebrava o pescoço. A cabeça já tava assim. Mas foi bom ganhar o carro. Eu fiquei três meses no meu filho me chamando de ti. Ele chamava de pai. Não, era só ti. É o ti ré que chegou. É o ti ré. Mas eu não conseguia voltar pra posição de jeito nenhum. Mas aí eu peguei esse carro, vendi. E fui pagar aquilo de vilha. Porque um bom pobre quer pagar quem deve. Você não quer ficar devendo. E aí eu fui pagar minha mãe. E pagar mãe é bom demais. Por quê? Porque ela não recebe. Você fica insistindo ali, insiste, insiste, insiste. Na hora que você vê que o rosto dela tá mudando, você paga. Fui pagar meu sogro. Pagar sogro não é bom. Ele recebe. Tem cada centavo anotado. E aí eu fui pagar o Itaú. Não preciso nem falar o que o Itaú fez. É só você pensar direitinho aí. Rima com o nome dele. Dá um tempo pra as mentes mais puras ficarem pensando. Tem mente mais pura? O que será, gente? Mas aí, bacana. Depois disso, eu cheguei em casa. Do carro me sobrou quatro mil reais. O que era muito dinheiro pra mim. Eu cheguei pra mim. Minha mulher virou pra mim. E aí, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Vamos viajar. Porque eu sempre fui muito responsável. Ela falou, mas nós vamos viajar. Nós não temos dinheiro nenhum. Nós não temos nada. Eu falei, não, não tinha nada antes. Porque tava devendo agora. Nós temos quatro mil reais. Nós casamos há nove anos. A última gente que a gente viajou foi quando a gente casou. Vamos viajar. E vamos gastar o dinheiro. Porque eu sou pai de família. Logo depois, me chamaram pra ir no programa do Anaricmo. Tudo é possível. É o primeiro programa que eu acabei na TV. Depois da nossa participação, acabou o programa. Mas era muito legal participar de Tudo é Possível. Era muito legal porque eu comecei a andar de avião. E era muito legal pousar no lugar, chegar lá e ter um cara segurando a plaquinha escrito Tiago Carmona. Tudo é possível. Sabe quando você acredita? Sabe, você fala, eu posso qualquer coisa. Eu vou embora. E era outra coisa legal. Eu ia andar no barreiro depois de aparecer lá do lado da Anaricmo. Todo mundo falava, vai lá, o cara da Anaricmo. Aí eu falei, ô, quem dera? Não, 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 não. Mas na realidade eu nem falo isso. A Anaricmo é muito perfeita. Ela é muito certinha. Minha mulher tava preocupada. E aí você fica lá com as mulheres da Anaricmo. Não, 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 amor. Eu olhei pra Anaricmo e falei, ele é muito perfeito. Eu gosto de mulher mais assim, igual eu sei mesmo. Ela olhou pra mim e falou, aí, agradeço agora? É isso que você quer também? E aí com isso, de virar humorista e tal, é uma coisa muito legal. Porque rola um efeito quando você aparece na televisão que é impressionante. Não interessa a sua cara. Você fica bonito. Um dia eu entrei no teatro, a menina gritou, lindo. Esse riso é de deboche. Esse dói na gente. Né? Você riu, mas fica, meu Deus, que isso? Como é que a pessoa pode falar um negócio desse? E aí eu parei e olhei pra menina. Lindo? Ela é lindo. Você me acha lindo? Acho lindo. Toda periguete. Eu falei, não, não, não. Não responde rápido. Olha. Você me acha lindo? Ela acha. Falei, aham. E se você me ver batendo uma laje? Ela é. Aí varém, ela é. Aí varém um pouquinho. É muito doido esse efeito da televisão. Eu sou nascido e criado no barreiro. Conhece o barreiro? A área é nobre. É nobre. Minha família tá toda lá. É nobre. Não tem lugar mais nobre. Eu sou nascido e criado no barreiro. Eu moro na mesma rua desde que eu nasci. Eu casei com a mulher daquela rua. Eu mudei da rua pra rua. Eu tenho certeza que eu vou morrer naquela rua. Tem vizinho que me conhece desde criança. E nunca me cumprimentava. Pareci no Faustão. Saí na rua. Um vizinho desse me olhou de longe. O olho brilhava. Ele não conseguia nem falar. Ele só fez assim, ó. Eu senti o amor saindo dele. Eu pensei, gente, eu posso contar com esse cara pro resto da vida. O outro, eu fui buscar meus filhos na escola e ele virou... Acabei de ver no Facebook. Acabei de ver o Tiago Carmoni buscar os filhos dele na escola. Tão humilde. Humilde. Se os caras soubessem a vontade que eu tenho de deixar aqueles meninos uns três dias lá... Eu não deixo porque a diretora liga. Eu já tentei, eu já tentei. Não, o outro, a melhor que eu já ouvi foi o outro que virou pra mim e falou assim... É... Nossa, você tá trabalhando com comércio agora? Agora eu falei, tô. Que isso, cara. Você sempre passou aqui na rua tão sério. Eu fiquei imaginando se eu algum dia eu subisse a rua de casa assim. O que que ele ia falar? Olha, esse cara vai ser o monista um dia. Vai. Eu ia falar lá, o preto tá fumando maconha de novo. Olha, o cara que você fez. É muito doido o efeito da televisão. É basicamente a mesma coisa. O efeito da televisão é a mesma coisa do preconceito. Você olha pro negão e acha que ele é ladrão sem conhecer. Você olha pro artista e acha que ele é legal sem conhecer. É a mesma coisa, só que é melhor. Claro que esse é melhor. É claro que é melhor. E aí com esse negócio de virar humorista eu comecei a fazer coisa que eu nunca tinha feito na vida. Meu sonho na vida era andar no metrô do Barreiro. Eu tava andando de avião. E o metrô nada até hoje. Metrô do Barreiro tá indo de ônibus pra lá. Por isso que ele não chega de jeito nenhum. Vocês já pararam pra pensar que o metrô do Barreiro chegou em contagem e não chegou no Barreiro? O metrô de Belo Horizonte chegou em contagem e não chegou no Barreiro? Ele vai chegar em Betim, dá a volta, passar em Sarseda e Birité. Aí você desce, pega um monstro pra ir pro Barreiro. Ele não vai chegar. Ele não quer ir pra lá. Ele não quer. Pode saber, vai ser um dia de muito choro quando eu entrar no metrô chegando na estação do Barreiro ali. Mas aí eu comecei a andar de avião. Eu nunca nem vi. Eu adoro avião. Adoro, adoro, mas adoro. Sabe o que é adorar? Principalmente se eu estiver do lado de fora daquela merda. A que eu entrei é um instrumento de tortura. E a aeromoça é treinada pra foder com a gente. A comunicação dela, ela não pensa em quem tem medo. Não pensa. Primeira vez que eu entrei no avião de Minas pra São Paulo. A aeromoça virou e falou, em caso de pouso na água. Que água? Que tem de Minas pra São Paulo, gente? Vai pousar ou na Lagoa da Pampulha, no Rio Tietê, já tô na merda mesmo. Em caso de emergência, luzes se acenderão no teto. Uau! Em caso de emergência, infeliz, o teto tá caindo junto com a ria. E daí de eu morrer no claro ou no escuro. O que me dá agonia é morrer, gente. Teve um voo que eu peguei que foi um dos mais assustadores. Tinha 20 passageiros na frente do avião. Aí daqui a pouco o piloto virou e falou, pediu pra 10 passageiros ir pro meio do avião. Isso pra quem tem medo. Porque o medo é uma merda. A mente da gente só viaja pro lado ruim. Na hora que a QSBs mudou de lugar, eu pensei, meu Deus, esse avião vai cair. Esse avião vai cair e vai morrer todos os 10 que ficaram no lugar. Só os 10 que mudou que vai sobreviver. Vai sair na capa da veja. Sobreviventes, o milagre e eu lá morto. Aí eu pensei, vou mudar de lugar. Eu mudei de lugar, arrastei um pra lá e eu vou ficar aqui. E quando eu sentei, eu comecei a pensar, meu Deus, esse avião vai cair. Vai sobreviver só quem ficou nos lugares dele. E eu vou morrer junto com esse que mudou. Porque o medo é uma porqueira. Aí eu chamei a aeronave, caramba, por favor. Por que que esses 10 teve que mudar de lugar? Porque o conhecimento ajuda a gente a vencer o medo. Eu queria entender. Aí ela virou pra mim e falou, não, não se preocupe. Isso é pra balancear a aeronave na hora do voo. Às vezes o conhecimento ajuda. Nesse caso me deu muito mais medo. Porque o que balanceia o avião é o passageiro. Tinha um gordinho nesse voo que eu levantava pra ir no banheiro e eu corria do outro lado e ficava pulando assim. O que é o avião? Cacete, velho. E meu medo de avião nunca vai acabar. Porque toda vez que eu olho pra minha mulher, meu medo volta. Porque 17 anos atrás, quando eu casei com ela, ela era um avião. E hoje tá tudo caindo. E nessa hora eu vejo umas mulheres com uma cara ruim pra mim. Você não pode falar isso da sua esposa, que absurdo. Não precisa defendê-la. Ela se defende sozinha. Um dia eu fiz essa piada. Ela foi de surpresa no show. Eu não a vi. Aí eu fiz a piada. E aí eu a vi. Aí eu pensei, me fudi. Acabou o show, fui até ela. Olha, amor. É porque quando o homem tá com medo, rola um efeito também. É só, Silva. Mulher, quer saber se o homem fez alguma coisa errada? É uma oitava acima quem fala. Ele não consegue falar na mesma tonalidade. Você vem, né? Ela, é, eu vi. Piada nova, né? É igual avião mesmo. Pelo menos eu entendi por que você tem medo. Eu falei, por quê? Porque não tem mais nada subindo aí mesmo. Então, assim, ela se defende. Ela defende. Isso é muito engraçado. Eu faço muita piada com a minha esposa. E eu já recebi gente reclamando e defendendo ela demais. Teve um dia que um escritor de 56 anos, do Recife, sem nada o que fazer, me mandou um e-mail, A4, regaçando a minha pessoa. E ele defendia a minha mulher demais. E um texto muito bem escrito. Sabe aquele cara que te regaça na educação? Você lê o texto e fala, cara, gostei dessa regaçada. Eu gosto de um texto bem escrito. Não tinha xingo, não era não. Era um texto bem escrito. O texto era tão bem escrito, que eu peguei, imprimi, mostrei pra minha mulher e perguntei, esse cara tá te comendo? Esse cara gosta de ser mais que eu, tá doido. As pessoas não entendem uma coisa. Por que que eu falo da minha esposa? Eu falo isso. Nem ela aceita isso. Mas é verdade. Gente, se eu fosse um poeta, eu ia escrever poesia. E a inspiração ia ser quem? Minha esposa. E isso ia ser bonito. Eu não sou poeta. Eu escrevo piada. E a inspiração é minha esposa. E não precisa preocupar. Eu tenho que ter autorização dela pra tudo que eu falo dela. Minha mulher fecha os meus shows. Ela sabe onde eu tô. Com quem eu vou. Qual hotel. Qual quarto. Quem vai me ganhar. Sabe tudo. Esses dias agora, ela falou, vou fazer um MEI pra mim, que aí eu já tiro a nota no meu nome, já cai na minha conta também. Ou seja, você já imaginou? Eu sou um brasileiro que não pode fazer caixa dois. Você já imaginou que agonia que é isso, viver desse jeito? Né? Então, mas eu falo da minha mulher por causa disso. Eu tenho 17 anos de casado. Casei com 22 anos de idade. Sempre que eu falo isso, o pessoal fala, nossa, que ela não tava grávida. Foi uma visão empreendedora da vida. Preto, pobre e feio. A mulher disse, eu te amo. Eu falei, vou casar. Vai que não rola isso de novo, né? E o casamento é uma coisa legal. Eu sou fã do casamento. Eu sempre quis casar. Desde criança. Na realidade, desde criança eu queria ser pai. Eu sempre quis ser pai. Aí eu cresci, virei adolescente e descobri como é que fazia pra ser pai. Aí que eu fiquei com mais vontade de ser pai. Entendeu? Aí eu casei cedo, fui ser pai e o casamento é legal, né? Quem aqui é casado? Deixa eu ver. Não, desculpa. Pera aí. Quem tosse pro cruzeiro? Pro atlético. Mas eu gosto de fazer essa pergunta. Vocês viram que eu fiz três perguntas. Quem é casado, quem tosse pro cruzeiro e quem tosse pro atlético. Vocês viram a diferença da energia da resposta? A gente já começa a ver que nós somos esquisitos ali. Porque quem tosse pro cruzeiro? O cruzeiro tá nessa draga feia. Quem tosse pro gargalo? Quem é casado? Tem homem que olha pra mulher e fala assim, se ela não levantar a mão, não vou levantar não. Ah, levantou o cacete, velho. Eu acho isso muito doido. Eu nunca vi 30 homens que nunca se viram abraçados, gritando Nós somos noivos. Não acontece isso. Não acontece. A gente bota a energia da gente no lugar errado. Casamento é bom pra caramba, gente. Eu tenho 17 anos de casado. Alguém tem mais de 17? Acende a luz da plateia. Deixa eu ver. Quem tem mais de 17 anos? Deixa eu ver. Que é a senhora que levantou a mão. Qual que é o nome da senhora? 17. Quantos anos de casado? 32. 32 anos de casado. E cadê o bem? Tá dormindo. 32 anos de casado. Não precisa sair junto também, não. Dá pra cada um. Tem que ter um espaço, né? Algum homem com mais de 17? Deixa eu ver. Quantos anos de casado? 23. 23 anos de casado. E cadê o bem? Tá aí, tá... Ah, é filho. Ah, desculpa. Ele abraçou. Vem com a filha, né? Mas quantos anos de casado? 23. Casamento é bom, não é? 4. A linguagem corporal que é legal. O cara dá uma olhada triste pra baixo, é ótimo. Não, casamento é legal. Como é que você chama? Como? Herbert. É, Herbert. É, Herbert. E eu tô olhando pra você. Eu sei que você vai se identificar com o que eu vou falar. Não é? Calma, calma, calma. Casamento é bom pra várias coisas, mas tem uma principal que eu descobri que é maravilhoso, que te dá uma leveza na vida. Casamento é bom pra brochar. Calma aí, deixa eu explicar. Calma, não fala ainda, não, que eu sei que não. É, que é isso? Isso não acontece comigo, não. Deixa eu explicar. Qual que é o maior medo do homem? É a morte? Não. A gente enfrenta a morte. O maior medo do homem é brochar. Porque, imagina, ele conhece a mulher, bate aquele papo com ela, seis meses de conversa, leva pro motel. Tá, seis meses, eu tô na década de 80. Mas eu sou mais velho, vamos ser mais românticos. E aí, chega lá com aquela cueca boxe novinha que ele comprou na C&A, entra nervoso e brocha. O que que a mulher vai falar com ele? Ó, já brocharam com o moleque. Você viu que ela soltou, ela tá lembrando o negócio lá lá em campo. Ela é involuntária, sai a experiência, sabe? Mas tem todo um diabinho, a mulher vai falar... Ah... Hum... 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 É... Isso acontece. Mas na mente dela tá pensando... Ah, filha, zunha. Eu vou contar pras meninas tudo. Da turma, você não come mais ninguém, Maria Mó, dos infernos. Ela vai ter Alzheimer, a última coisa que ela vai ver é aquele negócio, assim, porque ela acha que é com relar. Agora, casado, não, é, mas cada lado tem um relo, tem um compromisso. A pessoa já sabe o que que você gosta, o que que você não gosta. Se você brocha, é o momento de descontração. Você olha pro rapaz, faz o piropoto ali, tá de boa, feliz da vida, não é? Olha o Ehlers fazendo assim com a cabeça, olha. Viu? É o real. Claro que tem coisa chata, como tudo na vida tem coisa chata. Ah, por exemplo, toda vez que a minha mulher fica grávida, ela entra na fase do ele entende. Não sei se você sabe o que que é isso, mulher. A frase... Não, sabe? Não. Então, toda vez, ela pegou o resultado de exame, eu vou na rua colocar o lixo. Quando eu volto, ela estica a barriga pra mim. Cumprimento o neném. Ele entende. Aí você tem que abaixar aquela barriga estufada. Oi, neném. Imagina, não tá vendo o neném. Tá crescendo a barriga dela. Barriga crescendo, a minha tá, e nem por isso eu converso com ela. E aí vira um complô familiar. Sua sogra, sua mãe, tem que conversar com o menino, ele entende. Nossa, ele entende. Ele entende. Nove meses de ele entende. Aí o menino nasce. Faz um, dois, três, quatro anos. Com quatro anos, ele pega o seu celular caro. E resolve fazer uma experiência. Se ele boia ou afunda dentro da água. Você vê a cena na hora que o celular faz assim... Quando você olha praquilo, você agradece pro seu pai. Você tem que educar. E você quer que ele não esqueça esse dia de educação nunca mais. Não, eu confesso que rola até um prazer. Você olha pro menino e sorri. Eu fui andando em devagar em direção. Eu queria que o tempo parasse. Sabe, eu fui aproximando dele, bem devagarzinho. Aí quando eu cheguei do lado, eu levantei a pedagogia. Minha mulher entrou na frente. Botou a mão no meu peito. Olhou nos meus olhos. E falou, não faz isso. Ele não entende. Na barriga ele entendia tudo. Com quatro anos, ele não entende nada. Com dezoito, ele nem fala mais. É um vegetal. É muito louco isso, velho. E de relacionamento tem coisa ruim, como tudo na vida. Eu tenho muita raiva do pessoal que fala assim... A época boa é o namoro. Namoro, que é uma coisa boa. Quem tá namorando? Deixa eu ver quem tá namorando. Namoro é bom. Quanto tempo de namoro? Tenho a menor ideia. Ele falou, quanto? Dois meses. Tá bonitinha aí. Coisei e falou, dois meses. Você tá na fase boa. Como é que é o seu nome? Cris Laine. Cris Laine. Belo nome. Bacana, bacana, bacana. Cris Laine. Como é que é o nome do digníssimo? Pedro. O Pedro já tá peidando em sua frente. Deixa eu te falar. Você não sabe a loucura que ele tá pra fazer o primeiro. Toda vez que o Pedro chegar em casa, tipo... Então, amor, eu tô indo, tá, tchau, tchau, tchau. E te empurrar, é porque ele vai sair e vai lhe peidar. Ah, depois de 17 anos de casado, o negócio muda. Você vai peidar, você põe a mulher atrás. Fica aí, ué. Porque, desculpa, isso é nojento que eu tô falando. Eu sei que é nojento isso. Eu sei que vocês não pagaram pra ouvir essa nojeira. Mas vai ouvir a nojeira. Mas pensa na realidade da sua casa. Não tem nada que deixe um homem mais feliz do que um homem peidando. Pensa aí, aí, volta a ser criança. Só o outro aqui, caga. Até falangou pra trás. Até deu um peitinho aí, não. Não, o melhor é quando ele peida e não aguenta ficar no lugar. Nossa, agora arregacei. Nós somos muito esquisitos, velho. Nossa, nós somos... Mas é, não é? É uma coisa estranha. Você vê uma tropa de amigos juntas, um peida, todos riem. Que alegria é essa, velho? Mas não é só homem que tem coisa nojenta. Mulher também tem muita coisa nojenta. Você já viu uma mulher quando quer tirar um cravo? O que foi, amor? Posso tirar um cravo? Não, amor. Você sabe que eu não gosto. Eu já te falei. Posso tirar um cravo? Ela para de escutar. Ela descobre, ela acha que o cravo é a origem da vida. Sabe, você pode falar. E a amiga começa a falar uns absurdos, que é impressionante. Esse dia virou pra mim. Deixa eu tirar um cravo, ele tá preto. E você achou ele? Como, gente? É um cravo do exército. Tava camuflado aí. E você encontrou. E aí não adianta. Você pode falar o que você quiser. Ah, eu peguei sua prima ontem. Ela, posso tirar um cravo? Entendeu? E aí você deixa. E ela escolhe um cravo que tem a raiz dele dentro da medula óssea da gente. Que ela vai apertando. Tá acabando, amor. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando, amor. Tá acabando. Vai saindo aqui a cobrinha. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Começa a sair o cérebro. Essa está batendo a punheta pro cravo, sabe? E peidar que é nojento. Não, não, não. Todo mundo tem muita coisa nojenta, né? A minha tem uma que me irrita muito. Isso eu tenho que confessar. Dezessete anos de casado e até hoje ela me pergunta. Tiago, você me ama? Dezessete anos. Dezessete. Não são dezesseis. Não são dezesseis. Dezoito. São dezessete. São mais de trezentas e trinta e sete tensões pré-menstruais já me vividas. Eu já vi aquela mulher mijando, peidando, arrodando, cagando, dormindo com uma touca de meia calça chuchada na cabeça. Com a calcinha bege furada. Eu preciso dizer que eu amo aquela incônia ainda, gente. Se eu não amasse, eu já tinha largado há muito tempo. O cara que aguenta a touca de meia calça. Num relacionamento, ele aguenta qualquer coisa. Aquele negócio é assustador. Eu quero ver dois caras comendo minha mulher, mas não quero ver aquela touca de meia calça na cabeça. Fica um badulaco balançando pro lado. Não sei se você já viu. Às vezes é maior que o pilauzinho da gente. É chato pra caramba! Primeira vez que eu vi minha mulher com aquilo, achei que ela ia puxar e falar, apertei o negão, apertei o negão. Era um assalto no quarto, não dá. É difícil. O que eu tinha que fazer eu fiz, parecia que eu tava comendo o seu boneco naquela noite. Eu fui pra galera, mas foi chato pra caramba. Mas o casamento é legal, família é uma coisa legal. Eu fui criado por uma avó, que me ensinou que o diálogo era importante. Primeira conversa que a gente teve, eu tinha seis anos de idade. Ela sentou comigo e falou, filho, Deus fez a bunda e a coxa pra avó bater. Direto, claro, objetiva. Minha avó era demais, minha avó era demais. Minha avó mandava a gente ir no lote e cortar o cipó que ela ia bater na gente. Ela já queria que a gente tivesse intimidade com aquele instrumento de educação. Eu tinha medo de Harry Potter, onde o Harry Potter aparecer? Porque minha avó era igual o Harry Potter, era a vara quebrava, a vara quebrava pra todo lado. E era muito legal quando ela ia bater na gente. Minha avó não tinha escândalo, era elegante. Ela ia bater na gente, ela chegava na porta do quarto e falava, filho, vem cá. A gente ia pro quarto, ela abaixa as calças. E você não pensava em falar nada, você abaixava. E aí, isso que era humilhante. Porque você com as calças abaixadas, ela olhava pra gente e falava, vovó não quer fazer isso. Mas você desobedeceu, vai tomar três na bunda. E era sempre três na bunda. E ela era cheia de regras. Uma das regras dela é, se você vai na casa de alguém, você come o que te oferece, não pede nada e mastiga de boca fechada. Tá bom, vovó. Vamos visitar a casa de uma prima dela. Eu fui entrando e um espírito aventureiro baixou em mim. Eu mal entrei, a primeira coisa que eu falei, quero pera! Minha avó, muito elegante, só olhou pra mim. E a prima dela decretou a minha sentença. Me pegou no colo e falou, para com isso, Ana. Deixa o menino comer. E eu sentado no colo dela, comi duas peras. Mastigando de boca aberta. Foi muito bom. Mas criança é idiota. Eu não podia ficar morando com a prima. Eu ia voltar com a minha avó. Deu a hora de ir embora. Minha avó, muito elegante, demos as mãos. Saímos pela rua. Ela conversava, cantava. Ela era um doce. Chegou em casa. Ela fica vendo televisão. Eu falei, olha. Vovô, que bacana, vou desafiá-la mais. Me botou na frente da televisão e falou, fica aí que eu só vou no sacolão. E ela voltou. Vinte minutos depois. Com um saco de quinze quilos de pera. Passou por mim. Pegou o cipó. Botou em cima da mesa e falou. Filho, vem cá. Você gosta de pera, né? Então come. E eu comi pera. Mas eu comi tanta pera que nunca mais eu brinquei daquele negócio. Pera, uva, mas não falava. Não falava. Vai brincar. Vai brincar. E a gente aprende isso tudo com a família da gente. Eu falo muito da minha avó porque minha avó era a fé. Minha avó era o bicho. Minha avó era o cão chupando. Meu avô passava apertado com minha avó. Mas muito apertado. Todas as brigas que eles tiveram que eu vi. Minha avó terminava a briga. Era um sinal para ele calar a boca. Ela falava assim. O homem não vale nada. Meu avô calava a boca. Até que um dia que a gente estava jogando bola. Alguém chutou a bola. Ia pegar no focinho da minha avó. Meu avô entrou na frente. Botou a mão e defendeu ela. Ela olhou e falou. Olha. O homem prevenido vale por dois. Ele aproveitou a deixa e falou. Mas você fala que o homem não vale nada. Ela então vale dois nada. Ela não perdia. Ela era genial. E ela me ensinou algumas coisas muito bacanas. Que eu aprendi. Que eu falo. E que esse dia a galera vem brigar. Você fica fazendo piada. Porque é uma coisa que eu descobri que é bom. É muito bom ser pobre. Ou não é? Vamos lá. Ah. Eu gostei. Ele levantou a mão. E teve coragem na hora que a luz acendeu. Os pobres só levantam a mão. Na hora que a luz tá apagando. Olha quem falou isso. Pelo amor de Deus. É bom de gente. É bom demais. Eu sei que tem mais gente aqui que vai achar legal ser pobre. Tem coisa melhor que churrasco de pobre. Tem tanta gente com mão engordurada. Falando alto. Palito de dente voando igual estrela ninja pra todo lado. Tem sempre um barrigudo na beirada da churrasqueira. Repara pra você ver. Ele não entende nada de carne. Tira a cueca do toba toda hora. Tá ali só pra comer mais. Tem aquela carne de segunda. Amaciada com suco de abacaxi ou limão. Pra ficar parecendo picanha, né? É suco de abacaxi ou limão? Eu sempre confundo. Olha os pobres ajudando. Não espera nem a gente terminar. Pobre é isso aí. É prestativa. É abacaxi. Ele ajuda mesmo, né? Você corta a casca em rodela. Não joga ela fora, não. Bota pra secar. Faz um chá. É ótimo pra gastrite. Ele já te dá um remédio, gente. Na minha família, nós nunca tivemos fogão elétrico. Porque o fogão elétrico tira uma coisa que é a alegria do pobre. Que é a caixinha de fósforo. E não precisa falar fósforo. Fós, todo mundo entendeu. Porque com a caixinha de fósforo, o pobre risca um palito, acende as quatro do tempo e guarda o toquinho. Pra paletar o dente. É uma economia. Né? Tem que parecer. Qual que é a primeira coisa que o pobre coloca no guarda-roupa novo? Hum? Naftalina. Também. Naftalina é muito de fósforo também, né, bicho? Nossa. Foi a minha primeira droga. Como eu cheirava, querida? Não. A primeira coisa que o pobre coloca no guarda-roupa é aquela bagulhada lá em cima, velha. Quem não joga fora de jeito nenhum. Tem raquete, pernilão, quebrada. Caixa de sapato. Não tinha. Vou aproveitar isso aí. Outra coisa é adesivo na porta. Adoro um adesivo também, né? É muito bom. Tem coisa melhor que ônibus. Chovendo. Os ídolos fechados. Tudo abafado. Alguém peidando. E o jacuzzi sentado lá no fundo escutando funk sem fone de ouvido. E o problema não é o funk. É ser sem fone de ouvido. Pode ser qualquer coisa. Mas geralmente é um funk. E não é aquele funk que dá pra acompanhar. Eu só quero é ser feliz. Não, não é. É senta e quica. Senta e quica. Senta e quica. O que tem até lógica. Porque no ônibus a gente senta e quica. Tem até a veia ali. Dentro desse ônibus você não quer conseguir segurar. Você quer conseguir respirar. Você tá sufocado, sem ar. Gente, te encoxando. Se você levantar o pé e não volta pro chão. Você tem que ir igual o saci. E aparece um pobre que bate no seu ombro. E fala no pé do seu ouvido. Da sãs. Da sãs pra onde? Eu sou preto. Eu não sou o mutante do X-Men, não. Aquela sulão, sabe? Que som me aparece. Aprenda ônibus lotado. É igual o menino nascendo de parto normal. Aparecer uma gretinha sem fio. A cabeça e vai. Não tem que ficar conversando, velho. Mas quando eu falo de pobre. Uma coisa que eu quero deixar bem clara. Eu não tô falando de dinheiro. O pobre sabe valorizar as pequenas coisas da vida. Se você não valorizar as pequenas, ele vai valorizar o quê? Tem que dar valor pra as pequenas mesmo. E o pobre consegue ser feliz dentro de um ônibus lotado. Isso que é impressionante. Você pode estar duvidando. Agora eu vou provar pra você. Porque tem vários tipos de ônibus no Brasil. Tem um ônibus presídio. Que é feito pra 100. Tem mais de 2.500 lá dentro. Tem um ônibus bom aluno. Daqui que você chega no ponto e já passou. E tem um ônibus surf. Ônibus surf. Você pega ele segunda-feira, 6 horas da tarde, na Praça Sede. Você dá sinal. Ele para. Abre a porta. E você não precisa entrar. Porque a onda te leva pra dentro. Você entra mesmo se você não quiser. Um dia eu vi um cara fazendo o Cooper. Foi sugado lá pra dentro. Gritando. Olha o Barreiro. Vai pra Venda Nova. Se fudeu. Porque não dá pra descer. Não dá. Aquele espaço da porta e da roleta desafia a lei da física. Ah, dois copos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ah, não ocupam. Porque Newton nunca andou de ontem. Se ele tivesse andado, ele ia ver. Ele ia mudar isso aí. Eu já fiquei tão enjambrado naquele negócio, que eu vi uma mão preta na minha frente. Que eu olhei pra ela e pensei, será que é a minha? Tentar mexer um dedo aqui. Não mexeu. Eu falei, não é a minha. A minha tá por aí. Uma hora eu acho. Na hora que você passa a roleta, é a primeira alegria. Parece que você nasceu. Mas tem mais. Você olha pro corredor do rosto. Quem viveu isso vai se emocionar agora. Eu sei que é um show de comédia, mas agora é o momento da emoção, de tocar o coração de vocês. Amém, irmãos? Amém? Eu sei que vocês já estão achando eu parecido com o Valdemiro, então eu vou falar um amém. Eu sei que vocês pensaram isso. Isso até é a doarrinha também. Morreu. Tá, esqueci o que eu tava falando. Tá falando ônibus, né? Aí você chega, você olha pro corredor do ônibus e vê a última cadeira vazia. Gente, você parece o Sméagol do Senhor dos Anéis. Você olha pra aquela cadeira, parece que ela tá brilhando. Antes de andar, você faz questão de olhar pra trás, ver todo mundo enjambrado e rir. Você vai andando naquele corredor, você parece a Gisele entrando nas Olimpíadas, sabe? Você senta na cadeira, você não tem conta, você não tem problema, você não tem crise, você não tem reforma, você não tem nada. Você tem a cadeira, você tá na cadeira, você queria tá pelado pra sentir aquela cadeira na sua pele. Por você aquela cadeira ficava agarrado na sua bunda, você andava assim pro resto da vida. Você olha pra quem tá aí e pensa, se fudeu! E dois minutos depois você volta pra realidade. Você escuta o barulho da roleta. Uma tia. Expressão de 60, 60 anos de idade, expressão de 315. Cheio de sacola na mão. Vai de material escolar a verdura. Que as verduras verdinhas, que você olha, você não sabe que hora que a verdura, que olha que as varizes descendo a perna dela. Ela para do seu lado. Com aquela respiração discreta de Darth Vader. Sua primeira reação como um bom cidadão? Eu sou cego. Olha o tanto de cego aí. Segunda reação, eu sou a bela do revestido. Tem uns que até baba pra ficar mais real, né? O problema é que nessa hora aí que a mente começa a trabalhar. Porque nessa hora materializa a mãe da gente, na cabeça da gente. E você escuta a voz dela falando, você tem que respeitar os mais velhos. Você tem que ajudar. E você vai vendo aquilo, você vai começando a lutar contra. É mentira. Eu não tenho mãe. Eu sou orto, fui criado na rua. Você vai criando tragédia na sua cabeça. Sua última esperança é virar pra ti e falar, quer sentar? Ela fala, não, eu tenho hemorróida. Mas isso nunca acontece. Ela vira pra você e fala, eu quero. E ela senta, olha nos seus olhos e fala, Deus te ajude. E você olha pra ela e não diz nada, apenas sorri. Enquanto pensa, Deus te leve. Mas o importante não é o que você pensa, é o que você faz. Não dá pra controlar muito o que a gente pensa nessas horas. Mas é legal, eu acho legal ser pobre, eu acho legal. O pobre não precisa de terapia. Você já viu o pobre? O pobre precisa de terapia, mas ele nunca vai atrás. Porque o pobre tem uma terapia natural. Qual que é a terapia do pobre? É visitar um pobre mais fodido que ele. É uma terapia natural. Como é que um pobre chama o outro? Tô de casa! Aquilo já relaxa. Você já põe o estresse pra fora. O outro vem, tô indo! Aí entra aqueles dois pobres e aí começa aquele momento terapêutico pra caramba. Que é a disputa de quem tem a vida mais fodida. Ah, tô devendo cartão de crédito, tô devendo cheque especial. Ah, tô vendendo avon, tô vendendo jequitinha. Ah, meu filho fuma maconha, o meu fuma crack. Aí o pobre que perde e tem a vida melhor, volta pra casa, reúne os filhos e fala a frase que acaba com a necessidade de qualquer terapia. A gente não pode reclamar de nada. Se você não pode reclamar de nada, pra que terapia? Você tá feliz. Ser pobre é ser mais forte, sabe? Quando eu falo pobre, não tem nada a ver com dinheiro. Tem um tanto de rico que é pobre. O Zeca Pagodinho é um pobre. Eu falei, para pra você ver, você olha pra ele, é pobre, olha. Tem dinheiro, mas tá um jeito de pobre. Não saiu, tá ali, né? E é engraçado que esse dia eu tava andando no barreiro, eu fui comprar pão. Aí eu encontrei com a menina, falou, uau, você tinha a carmona? Eu falei, sou, sou eu. Aí eu tava com a bermuda, meu chinelinho, Havaian. Ela olhou de baixo, tô trabalhando com comédia, mas não? Não tô, né? Agora não, agora eu tô indo comprar pão. Muito doido. Quando eu falo de pobre, lembre-se, não tem nada a ver com dinheiro. É ter essa consciência. Pô, tem outras pessoas, tem gente, até isso. E uma coisa que a gente usa pra não virar um escroto é a comunicação. E a gente precisa comunicar melhor, a gente comunica mal pra caramba. A gente briga pra um tanto. Quem aqui já brigou e no meio da briga com seu marido, namorado, né? Dois meses não tá brigando ainda não, mas começa. É... Não tô desejando, é um processo da vida, é natural. Quem aqui já brigou e no meio da briga esqueceu porque que a briga começou? Rola demais, não rola. E o que que a gente faz quando isso acontece? A gente continua a briga dali pra frente. Foda-se o motivo. O negócio é a briga. Não vou deixar a briga morrer aqui, não. Caguei pro motivo, sabe? Eu descobri isso fazendo publicidade o quanto a nossa comunicação é importante. Porque as propagandas... A prova são as propagandas. Propaganda é a prova que se a gente comunicar bem, a gente resolve muito a vida da gente. Porque o que tem de propaganda que não fala nada e vende pra caramba, isso me faz ver... Caramba, e se a gente usar bem a comunicação? Porque os caras tão vendendo sem falar nada. Tinha uma propaganda que falava... Minuano rende mais porque tem a força dos minus. O que é um minu? Alguém já teve num boteco? Mata aquele minu, passou correndo ali, ó. Eu sei o que que é anu, eu sei o que que é urubu, eu sei o que que é tomar anu, mas minu, eu não sei o que que é. O Polishop esses dias fez uma propaganda que eu achei genial. Que é um negócio que você sobe em cima dele e ele fica tremendo. E você fica assim, e emagrece. Mentira. A galera do barreiro que pega a busão ia estar tomada, não tem um morto. Porque se ficar tremendo e emagrecesse... Caramba, bombril, bombril, mente pra gente desde que eu sou criança. Bombril, mil e uma utilidades. Mil e uma. É utilidade pra cacete. Eu fui pesquisar. Eu descobri que a gente usa o bombril pra lavar as coisas. Oi? Essa aqui é a área dos pobres mesmo. Saiu um de lá, eu vi, mas é essa área. Que pô, na inteira da televisão... Tadinha uma pobre desinformada, né? Porque o sinal analógico acabou há tanto tempo. Ela tá lá tentando. Meu Deus, não tem televisão mais. Tem que acontecer. Mas eu sei, eu tô te zoando, mas eu fiz isso demais. Que a TV de tubo, não era? Você botava um bombril, virava um LCD na hora ali. Às vezes você vê o canal da NET pelo bombril, telecine e tal. É uma maravilha. Mais alguma utilidade pro bombril? Botar fogo e rodar. Olha que legal. Do lado de cá é os pobres, do lado de cá é os vândalos. Porque o meu amigo castelo botar fogo e rodar é utilidade. Não, beleza. Eu já fiz também, demais. Fiz demais, vou considerar. Três. Mais alguma? Oi? Coar óleo. Desculpa, mas o título vai pra lá. Aí é PHD mesmo. Aí é PHD. Aí depois faz o quê? Sabão com óleo, né? Não, reutilizo óleo? Nada. Faz sabão, chega no vizinho do morro. Joana, quer sabão? Tô ligado. Ó, beleza. Qual? Mais alguma? Quatro. Considerando botar fogo e rodar. Um dia eu perguntei isso e uma mulher virou pra mim e falou assim. As mulheres usam pra sustentar o cabelo. Eu falei, o quê? Aí quando eu fiz uma cara de o quê? Foi igual você. Ele, não, é mesmo, é verdade. Como se fosse uma informação que a gente tem que ter desde o parto, né? Falei, mas como é que é isso? Não, aqui é estupete. A pessoa vai e coloca um bombril pra sua fran... Desde então eu pedi uma graça no Oscar. Eu vejo aquelas mulheres bonitas lá. Eu imagino que tem um bombril chuchado ali dentro. Porque a gente é bonito, mas é feio pra caramba, né? Nossa. Não são... Aí conseguimos quatro. Não são mil e uma utilidades. Se fosse mil e uma utilidade, a mulher ia virar pro marido e falar Ah, boa, acabou o absorvente. Ah, então pega o bombril aí. Pega o bombril aí. Parece, parece pra caramba, né? O mais legal é imaginar que toda vez que vocês olharem pra um bombril, vocês vão lembrar de mim. E já que eu falei absorvente, aí eu tenho que confessar isso. Eu falei que eu sou filho único criado com a avó. Falei isso pra vocês, né? Sempre que eu falo, rola essa carinha. Esse preto é cinza. Ele desbota um pouquinho. Como eu disse, isso é mó bobagem. Minha avó era o bicho, mas eu não fui criado só pela minha avó. Eu fui criado pela minha avó, pela minha mãe, minha tia e duas primas. Um homem que é criado por cinco mulheres fica diferente. Ele tem um lado feminino mais acentuado. Sabe, uma sensibilidade mais aflorada. Eu choro à toa. Eu chorei em X-Men 3. Na hora que a Jean Grey mata o Charles Xavier, as lágrimas estavam caindo. Eu nem olhava pro lado, eu pensava, gente, eu não sou viado, eu sou dois minutos, eu era mulher. Eu acho que eu sou trans e não tô querendo. Acaba aquela sensibilidade, assim, sabe? Eu choro à toa, tem variação de humor, não sei fazer baliza. É que negócio que... Tô falando de mim, não vem. Não vem, não. Tô falando de mim, não vem falar que é nada. E aí, mas por quê? Por causa dessa criação. E foi uma criação boa, eu não lembro. Foi muito bom ser criado assim. Mas eu tive algumas experiências que a maior parte dos homens não tiveram. Que homem aqui, com cinco candidatos, teve que comprar um sempre livre? Algum? Não, eu tenho. Você teve? Sério? Oh, gente. Hum, gordinho. A gente olha e fala assim. Mas não é uma experiência. E te explicaram o que que era? Foi a mesma coisa com mim. Você vai se identificar aqui agora. Eu fui comprar um sempre livre. E a primeira coisa, o nome é muito bonito. Não é? Parece que foi empudado por um poeta, o nome é sempre livre. Eu ia, imagina aquele neguinho, cinco anos, mago, 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 com cabelo black power. Parecia um cogumelo africano andando por lá. Era uma vareta e aquele guarda-chuvão lá. Eu era estranho, eu era estranho. E não comprar o sempre livre. Porque o nome é bonito demais. E aí eu pensava, o que é o sempre livre? Um passa. Bem te vi, quero, quero, beijar flor. Tudo é um composto. Falei, não. Aí eu descobri o que que era o sempre livre. E naquele momento, sem nem saber o que que era publicidade e propaganda, eu me apaixonei por isso. Falei, eu quero trabalhar com isso. Eu quero ter essa criatividade. Porque tem que ser muito criativo. Para colocar o nome de sempre livre. Naquele tijolo que vendi em 1985. O negócio era um tijolo. Parecia um travesseiro de neném. Por isso que as mulheres daquela época dormem com o travesseiro no meio das pernas. Elas não conseguem largar o hábito do negócio. A mulher usava o negócio, parecia que ela veio de cavalo. Que ela tinha que andar assim, ó. Sempre livre de quê? De encostar uma coxa na outra. Não encostava nunca. Mas hoje em dia não. Evoluiu. Tem absorvente pequeno, médio, estregê, gegê, grande, enorme, enregaçado, selva massa. Tem absorvente para todo tipo de perereca. Não tem preconceito nenhum. Tem absorvente carinhoso. Conhece? Conhece? É claro que conhece. É o que vem com abas e abraça a calcinha. E tem um absorvente tímido que eu apelidei de ônibus. Que ele só fica escudidinho. Só aparece quando você puxa a cordinha. É uma evolução do negócio. As coisas tem que evoluir. Evoluiu. Nesses dias, esse dia minha mulher chegou. Ficou sabendo o novo absorvente? Eu falei, não, né? Não sou público-alvo. Ela falou, é um absorvente sustentável, ecológico. Já ouviram falar? Absorvente ecológico. Aí eu falei, me conte como é. Aí ela veio me explicar. É uma tacinha que você compra. Aí você pega a tacinha. Somos todos adultos aqui, né? Pega a tacinha. A natureza faz o resto. Você tira a tacinha. Joga fora e reutiliza. Olha que legal. Pode ferver junto com a mamadeira do neném. Eu gosto disso. Eu gosto. É legal. A propaganda que eu mais admiro, e essa mostra, como que a comunicação, se for bem feita, pode mudar a vida da gente, é essa. Porque eu acho essa muito mal feita. E é nosso produto. Nossa terra. Tenho o maior orgulho. Cemitério, parque, bosque da esperança. O nome do cemitério não dá uma vontade de morrer. Pensa comigo. O que é um cemitério, parque? Você enterra seu tio, enquanto os meninos estão brincando na roda gigante. Piquenique, hoje, na catacumba do vovô. Ei, aí todo mundo pra lá. Olha. E não é só o nome. Porque, imagina, você tá um domingo igual amanhã, feliz na sua casa. Você acorda, nove horas, liga a televisão. Quer ver alguma coisa boa, feliz, edificante, que te traga paz. E você liga bem na hora da propaganda do cemitério, parque. Você liga, tá aquela imagem aérea, feita pro drone, linda. Você vê o cemitério completo. Aquela lagoa enorme no meio do cemitério. Não sei pra que é a lagoa. Deve ser pra lavar a alma. E aí vem o que marca o coração da gente. Cemitério, parque, bosque da esperança. Se você não sabe quando, pelo menos saiba aonde. É genial. É genial. É que dá uma vontade de sair correndo pra comprar uma sepultura e uma cova. Tirar uma foto do lado da cova, botar no Facebook. Ou então bumerane do Instagram dentro da cova, foto da cova dentro da cova, foto da cova dentro da cova. Ah, pra merda, velho. E vende pra caramba. É o que eu falo. A gente tem que usar a comunicação pra resolver a vida da gente. A gente precisa disso. O Brasil precisa disso. A gente precisa nunca perder o hábito de conversar pra caramba. E por isso que o nome desse show é o poderoso negão. E eu fiquei com muita raiva do Facebook poder falar negão. Eu fiquei. Me lembrou. Porque hoje melhorou. Não tem como a gente não negar. Hoje melhorou pra caramba. Hoje melhorou. Melhorou demais. Porque quando eu era criança era osso. Era mais difícil. Era mais difícil. Mas a gente também não perdoava, não. A gente também zoava aqui e zoava de lá também. Como aprendi com minha mãe. Não abaixa, não. Mas era difícil. Tinha umas coisas que faziam a gente sofrer com a caramba. Por exemplo, super-herói. Hoje é legal. Hoje você fala de super-herói pro menino negro. Pantera Negra. O Akanda Forever. Mas na minha época tinha o Pantera Negra, mas a gente nem sabia. A gente ia brincar de super-herói. Eu lembro disso. Quando eu fui brincar, eu falei. Eu quero ser o super-homem. Aí os amigos. Vai rolar, não. Falei. Mas por quê? Não, não dá, não. Vai ficar difícil. Mas por quê? Imagina, a gente tá brincando, aí você passa voando, alguém vai gritar. É um pássaro, é um avião. Nós vamos falar que é um pássaro. Ah, legal. Então eu quero ser o Flash. Não, o Flash também não dá, não. Mas por que o Flash não dá e ele não voa? Não tem nada. Não, porque diz que preto parado é suspeito. Correndo é ladrão na velocidade da luz. Aí fudeu, hein. Então tá bom. Então você é o homem visível. Algum problema? Não, esse aí é legal. Mas vamos brincar de noite, que aí já facilita pra caralho. Fica real. Não, simples. Todo mundo zoava pra caramba. Eu só consegui brincar um bom tempo com isso, foi quando eu descobri o poder do telepata. Telepata, ninguém me zoava. Até um dia que a gente tava brincando, aí um virou, vai, usa os seus poderes, telepreto. Aí pronto. Todo mundo caiu rindo. Acabou a brincadeira. É uma merda. Outra coisa que eu adorava. Eu adorava o... Eu ia falar, pó, rende. Pó, rende os caramba. É Tchêndema. Quem é da época dos Tchêndema aí? Jasper, Tchêndema. Isso era Dilma. Tchêndema era do caramba. Eu adorava os Tchêndema. E com os Tchêndema eu já descobri como que a sociedade era estranha. Porque a gente ia brincar. Tinha cinco amigos que brincavam todo dia de Tchêndema. E sempre tinha que ter um rodízio. Porque ninguém queria ser o Tchêndema rosa. Não, não foi ser o rosa, não. É, não foi ser o rosa, não. E eu não podia entrar no rodízio. Aí eu falava, mas por quê? Ele falou, eu quero brincar. Não, você não precisa, não, tchêndema. Mas não precisa por quê, não, morte? O que é isso? Precisa falar? Falei, o quê? Eu não entendi por quê. Você é o preto. Falei, é, e você é azul, né? Não, e eu gostava. Outro que eu gostava, falou de cháfra, eu gostava do giraia. Não, o giraia era do caramba. Tinha máscarazinha, tinha uma espada, botava nas costas. Eu lembro que eu saía brincando, brincava sozinha, que é coisa de menino maluco. Ah, subindo uma árvore, aí passava um amigo, olha a chita. Falei, que chita, cacete. É o giraia, não tá vendo o giraia aqui, não, ó. Tirava a máscara, sou japonês, ó, vai aqui, ó, japonês. É uma merda isso, dá raiva, dá raiva. Esses negócios dão raiva. E quando eu fui no Faustão, eu fui falar sobre isso. Porque, pode falar, é, se você vai falar negócio de raça, é meio complicado. Porque, principalmente, você não tá numa mesa de bar com os amigos. Cai nesse assunto de raça. Alguém vira e fala, eu sou descendente europeu. Eu sou descendente asiático. Eu viro e falo, eu sou preto. Cai um clima de velório na conversa. Alguém me olha com um olhar de piedade. E fala, ô, Tiago. Você não é preto, não? Fala isso, não. Você é moraninha. Qual o problema de ser preto? Tem um problema. A língua portuguesa não ajuda os negão. Tudo de ruim é com preto. Eu vou provar. Tem um marginal na família, ovelha negra. Uma lista com todos os marginais. Lista negra. Acabou a luz da cidade. Black out. A fome, a fome é negra. Morreu alguém é luto. Qual que é a cor do luto? Luto preto. Virar adianta, tá chegando. Você quer paz, usa branco. Dinheiro amarelo. Paixão, calcinha vermelha. Não tem uma coisa boa com preto. Sua vida tá ruim, como é que você fala? A coisa tá preta. Você tá na reunião, ficou tudo entendido. Tá tudo claro. Não ficou, ó, tem algo obscuro aqui ainda, gente. Eu fiquei procurando alguma coisa que fosse ruim, não usasse o preto. Só achei uma. Que é quando a gente esquece, fala, ops, deu um branco. E é só isso. E piora, você vai falar mal de alguém, é denegrir. Te faz uma pergunta, você não tem uma resposta positiva, você tem uma negação. Se você não paga imposto, você tá só negando. É tudo negativo. Vai pra merda. Por que que a Angelina de Olí tem os lábios carnudos e eu sou negão bem sudo? Qual que é a diferença do negócio? É a mesma coisa. Se o Brett Pitch me vê e me beija pra matar a saudade. E eu beijei ele também. Cervejaria, o Brett Pitch, se ele viesse pra te dar uma bitoquinha. Fala a verdade. Fala. Que é isso? Que é isso? Só, 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 que é. Não, a caixa preta do avião é laranja. E tem uma lógica por que que a caixa preta é laranja. É porque quando o avião cai, é mais fácil você ver a cor laranja. Mas eu pergunto, essa caixa precisava de um sobrenome? O avião caiu, procura a caixa. Qual caixa? Caixa de bombom garoto? Não, mas não tô quietando de executivo em volta da cara. Fala, vamos batizar ela. Aí alguém falou, caixa verde. Fala, não, verde não. Verde é esperança. Caixa azul. Não, azul, azul é a concorrente, né? Aí alguém virou e falou assim, mas que hora que essa caixa vai aparecer? Quando o avião se fuder. Então põe caixa preta, caixa preta e tal. Eu achei legal que um dia eu postei um negócio desse na internet, e o cara falou, ô, idiota, caixa preta é por causa do luto. Eu falei, o luto é preto por quê? Porque ele não justificou nada disso. Mas é claro que isso a gente tá brincando. Nem tudo é isso tudo. Agora, tem algumas coisas que é, por exemplo, daqui a pouco até o aquecimento global vai ser culpa dos negão. Afinal de contas, preto retém mais calor, é a África que tá puxando o calor do sol pra lá todo. Aí eu parei de jogar sinuca. Sinuca é o jogo mais preconceituoso que existe. Todas as cores tem um par, menos a preta. E quem mata todo mundo é a branca. Qual que merda? A gente morre sozinho naquele negócio, sem ninguém ajudar a gente. Eu falei dos super-heróis, me ajuda aqui. Tirando o Pantera Negra, que a gente já sabe. Qual o super-herói preto que tem mais? Super-choque. Não gosto de falar do super-choque. Porque o super-choque sofre dois tipos de preconceito. Porque além de negão, ele é viado. Que é super-choque. Tá no nome, tá na clara. Ele solta raio pelas mãos, né? Descarregou a bateria, o fio terra vai onde ali. Ele já sofre demais. Não gosta de zoar ele. Mais algum? Lanterna V. Lanterna V. Não, pera aí. Alguém gritou outro. Luke Cage? Alguém? Quem falou? Luke Cage? Acende a luz, por favor. Eu gostaria de levantar a mão. Quem sabe quem é o Luke Cage? 10%. Quem é o Luke Cage? Quem falou? Quem é o Luke Cage? Da má. Qual que é o poder dele? Ele é forte? Hã? Pele indestrutível. Então ele não toma bala? Esse é o poder, bom, manegão. Esse é o poder. Esse eu gostei. Considerando o risco de tomar mais bala, gostei dele. Vou pesquisar. Luke Cage. O nome é uma bosta. Mas eu vou pesquisar. Mais algum? Blade. Blade. Ó, o cara foi lá atrás. Quem que é o Blade? Era o Wesley Snipe que fazia. E era um vampiro que podia sair de dia. Por isso que eles botaram negão pra economizar no protetor, sei lá. Mais melamina no corpo. Mais algum? Quem? Tô. Tô. O Zorra era preto? O Zorra era do Congo. Ele queria fazer um C, mas ele fazia um Z. O Zorra é a capa, amiga. Raio negro. Que é outro que ninguém tá cagando pra ele. Quem é o raio negro? Esse pelo menos vem negro. Um raio negro é o quê? É uma coisa que você não vê. Tem que tá chovendo de dia, que aí você vê aquele risco desse. Quem que é o raio negro? Qual é o poe? Eu nem conheço esse também. Tá na Netflix. Tá na Netflix. A informação do raio negro é que tá na Netflix. Mais algum? Pablo Escobar. Já tá virando. Sabe por que tem droga? Já tá achando o cara preto. Tem um que vocês não falaram, gente. Lanterna verde. Aí a outra reclamando. Eu falei. Lanterna verde. Então fala pra gente, pra você participar de novo. Fala alto. O poder do lanterna verde tá onde? No anel. A sacanagem tá aí, entendeu? Se o negão for gay, ele não pode nem soltar o anel. Se ele soltar o anel, ele perde o poder. Olha que parhaçada. É preconceito duplo com o cara lá. O cara não tem liberdade. Não tem nada, velho. É muito difícil. É claro que eu falo isso, mas nem tudo é preconceito. É muito difícil a gente viver. Eu acho que a gente tem que lutar constantemente contra isso. Contra o preconceito, contra essas coisas todas. E tem que lutar o tempo inteiro. Mas nem tudo é preconceito. Daqui a pouco a gente vai poder falar samba do crioulo doido. Vai ter que falar samba do afrodescendente com transtorno mental. Vai ficar chato. Vai ficar chato. E eu aprendi isso com a minha esposa. Tem um dia que eu tava lá com a minha esposa. Sabe como é que é, né? Que negócio. Sabe nada. Minha esposa. Que isso? Sabe porra nenhuma, não, rapaz. Que isso? Tá doido. Tava eu e a minha esposa. Aquele negócio lá. A mão acular. O negócio foi esquentando. Ela foi ficando oriçada. Porque eu sou bom no trem. Aquele negócio todo. Aí ela chegou bem perto do meu ouvidinho e falou. Vem, meu Kong. Vem, meu macacão. O que vocês acham que eu fiz? Processei ela por racismo? Claro que não dei a banana nos dois cachos, batia no peito. E fizemos a festa. É como se ela estivesse falando. Vem, meu leão. Vem, meu gato. Mas aí, um dia eu fiz essa piada. Quando acabou o show, um cara chegou perto de mim e falou. Aí, ó. Se a mulher te chama de macaco, eu também posso te chamar. Eu falei. Beleza. Então, vou uma macada de comer, então. Porque o cara não entendeu uma coisa. É um relacionamento que eu tenho. Uma intimidade que eu tenho. Por favor, não interfira numa intimidade. O meu melhor amigo é um louro dos olhos azuis. Azuis. O cara é o meu melhor amigo de infância. Já usamos drogas juntos. Já corremos de polícia juntos. Já fomos pra igreja juntos. Já largamos as coisas juntos. E se ele me chama de negão, alguém vai entrar no meio disso? Vai pra merda. Agora, se você não me conhece, meu nome é Thiago Carmona. Muito prazer. Tenho um nome. Esse é o grande lance do negócio. O preconceito é em todo lugar. Não tem jeito. Eu acho que até o jeito que a gente luta contra o preconceito é estranho. Somos todos iguais. Cara, eu nunca usei essa droga, hein, não. Porque olha pra trás aí e acha um negão igual eu. Todo azul. Não tem. Acho que a maior luta que a gente tem que ter pra lutar contra o preconceito é que a gente é diferente pra caramba. Não é que a gente é igual. Nosso homem é diferente. É a diferença. E aí, teve um dia que eu tava lá em casa, aquele negócio todo, vendo um filme romântico com a minha mulher. Todo homem que tá aqui sabe porque que a gente vê filme romântico. Não é por causa da história. A gente tá cagando pra história. A gente tá pensando no dente. O homem só tá pensando nisso. Naquele climinha gostoso que rola do filme romântico. Por isso você olha pro homem, parece que ele tá chorando e ele tá pedindo acaba, merda. Ele só tem um foco. Saiba disso. Ele não tá nem aí pra história. Ele tá querendo que aquilo acaba e tal. Olha o outro dando um beijinho ali. É, que negócio. Né, tal. E aí, eu tô lá no meio, no meio do... Por que que o homem não gosta de filme romântico? Porque não é real. O que rola no filme romântico nunca vai rolar na sua vida, mulher. Não espere aquilo. Aquilo acaba com o relacionamento. Aquilo não existe. Nesse filme que eu tava vendo, o cara tava andando no parque com a namorada e do nada. Ele olhou pra namorada e falou, amor, fala que eu sou um pássaro. Que homem que pede isso? Tivesse passado uma revoada de pombo voando? Pelo menos não entendia, mas do nada. Mas, pô, problema. Tô pensando no The End, eu deixei aquilo passar. Problema que foi falando aquilo e minha esposa riu. E aí, quebrou o clima. Isso me preocupou. Falei, o que foi? O que você tá rindo? Não, não, não. O que eu fiquei imaginando? Se fosse você. Me pedindo pra falar que você é um pássaro. Aí eu falei, ah... O que você ia falar, criativa? Ela... Eu ia falar que era um urubu. Vocês acham que eu apelei, brinquei, xinguei? Nada disso. Eu olhei nos olhos e falei, amor, é por isso que eu te amo. Afinal de contas, urubu come qualquer carniça, né? Sem apelar. Sem brigar. Sem xingar. E por que que eu falo isso? Porque teve uma coisa que me marcou muito falando esse negócio sobre... Porque eu tenho uma piada. Eu até escrevi esses dias lá. Vão lá na minha rede social falando sobre isso, esse negócio de cabelo. Eu tenho uma piada. Porque quando eu era criança, uma das poucas coisas que me fez sofrer. Eu nunca sofri muito com isso. Porque minha mãe me educou de uma maneira muito foda. Aquela palavra que eu falei lá no início é pura verdade. Ela falou na cara quando eu era criança, você é negro, vai ser assim, vai ser assado. Mas eu sei que tem que gostar de você. Se você não gostar de você, bicho, ninguém vai gostar. E se você gostar de você, muitos não vão gostar. Mas você vai descobrir quem gosta. É um raciocínio difícil, mas eu nunca esqueci isso. É eu que tenho que gostar de mim. Mas tinha uma coisa que me fazia sofrer. Era o tal do cabelo ruim. Porque eu ouvia dentro de casa. Meu pai passava na minha casa para me levar. Meu pai não mora com a gente, mas sempre foi presente ali da maneira presente de um pai que não está presente. Mas sempre tive contato e ele que me levava para cortar o cabelo. E olha o paradoxo que legal. Porque aquele era o momento que o meu herói vinha me buscar. E era um momento de muito sofrimento. Porque a primeira vez que meu pai veio para me pegar e cortar o cabelo, ele falou, cabelo ruim tem que raspar. Aí eu cheguei no barbeiro, um negão olhou para mim e falou, é, cabelo ruim tem que raspar. Pô, minha autoridade, meu pai falou que meu cabelo é ruim. O barbeiro que corta o cabelo falou que meu cabelo é ruim. Mas aquilo não fazia, pô, porque meu cabelo é ruim. Tinha uma, minha avó, minha avó, amo minha avó e tal. Mas tinha uma coisa que minha avó falava que também doía pra caramba. Eu lembro, eu criança, minha avó sempre falava comigo assim, faz assim no nariz para ver se melhora. Doía, como criança doía. Pô, minha avó não gostava do meu nariz. Caramba, eu não sabia de nada não, doía. Mas do cabelo, essa do cabelo ruim foi me dando agonia, aquilo foi me dando agonia, sabe? Foi porque eu tinha medo de dormir, eu tive insônia infantil. Eu tinha medo de dormir, meu cabelo me matava, porque meu cabelo era ruim. Eu podia botar um saco na minha cabeça, me sufocar, sabe? Fiar uma vassoura no meu tola, não sei quem foi treinado. Olha pra esse rosto, imagina esse rosto com o cabelo igual do vocalista do Restart caindo no olho aqui. Pra esse rosto, isso aqui é o melhor que tá tendo. Sabe, meu cabelo é impermeável, água bate aqui, não entra nem fudendo, olha que maravilha. Eu nunca vou ficar careca, o cabelo cai, cai, só não tem coragem de sair do meio do novelo. Ele tá aí, perdido ali, ele fica ali. Mas se eu não gostar de mim, quem que vai gostar, caramba? E um dia eu fiz essa piada lá em São Paulo, eu fiz essa piada no programa da Ana Hickman. E aí eu trombei com um menininho, um jovenzinho negro, uns 15 anos, lá em São Paulo. Ele parou, olhou pra mim, tinha a camona, e os olhinhos dele brilhou. E quando os olhinhos dele brilhou, meu coração apertou. Porque eu já tenho três meninos. Se fosse, nós vamos assumir a responsabilidade. Não sabia, mas dá um aperto no coração, não dá pra falar assim. E ele veio andando, me deu um abraço, e eu falei, fala alguma coisa? E aí ele falou, cara, você mudou minha vida. Eu falei, ainda bem que mudou e não dei. Nossa, deu um alívio. Mas por que? Conta, não cara, porque, tá vendo meu cabelo black power? Eu só rapava minha cabeça e tal, porque eu sofria de mal e com tal do negócio do cabelo ruim. E gente, não dá pra gente colocar o sofrimento do outro. Ah, esse é bom, esse é ruim. Porque você tem sofrimento que é uma bosta pra maior parte dos africanos. O meu sofrimento é o meu sofrimento. O sofrimento do outro é o sofrimento do outro. A gente tem que respeitar o sofrimento. Nem que seja pra falar, vira homem, rapaz. Nem que seja pra fazer isso. Se você tiver intimidade pra isso. Mas você tem que respeitar. E aí ele falou, eu sofria muito. Até um dia que eu passei, você tava no programa da Ana Rickman. Aí você tava fazendo aquela piada do cabelo ruim. Eu falei, ah. E aí quando eu olhei praquilo, eu falei, uai. Enquanto eu tô sofrendo, esse outro negão tá ganhando dinheiro. E o start deu na cabeça dele, porque ele quis ter um start na cabeça dele. Ninguém motiva ninguém. Foi ele que acordou. E aquilo quebrou uma coisa na vida dele, muito bacana. Pra ele ir pra frente. E isso me tocou pra caramba. Por isso que eu gosto de falar sobre isso. Por isso que eu dou o nome pra esse show de Poderoso Negão. Porque a gente tem que quebrar essas bobagens. E eu luto. Que foi uma coisa que eu fui. Tá virando palestra motivacional agora. Não tem piada nenhuma. Não, é a última coisa que eu vou falar hoje. Um dia eu fui no teatro de Ouro Preto. A Casa da Ópera. É o teatro mais antigo das Américas. 1.700 em Cafunga. E aí você anda lá dentro. E a parte de baixo, onde os escravos ficavam. Igual em tudo que você vai em Ouro Preto. Tudo tem lá. Os escravos ficavam aqui. E aqui ficavam os bacanas. Aqui os escravos. Sempre o buraco. Estavam os escravos. Ah, que escravos. Tá, aí mostra tudo lá. Que é a cor bonita. E tinha uma placa lá. Falando o nome do sujeito. Que construiu. Coronel, não sei o quê. Que construiu isso aqui. Eu li pra aquilo. Eu falei. Ah, coronel. Eu duvido. Que você tenha pegado em um tijolo disso aqui. E aí eu fiquei com raiva. E aí eu falei. Sabe quem construiu aquele teatro. Casa da Ópera. Negros. Negros escravizados. Como todo Ouro Preto foi construído. E às vezes eu fiquei me perguntando. Será que eles sabiam o que eles estavam construindo? Acho que não. Eles estavam pensando na terra deles. Aonde eles... Eles estavam pensando aonde eles estão. Eles estavam construindo. Obrigado. Qual que é o som que eles ouviam? Certamente do xingo. De gente batendo. Eles não tinham liberdade. E naquele dia eu chorei naquele lugar. Porque eu era um negão entrando naquele lugar. E qual que era o som que eu ouvi? De gente batendo palma pra mim. Ninguém tirou minha liberdade. Eu tinha um microfone na mão pra falar. Então quando eu dei o nome desse show de O Poderoso Negão. O único poder que eu tenho. Não é isso aqui que a gente compra de dez vezes no terceiro piso. Nascer do terno. Não é isso aqui. Não é... O que eu tenho de poderoso é que eu posso falar. Hoje a gente pode conversar. Não percamos a capacidade de conversar. De dialogar. Deixes idiotas conversarem. O idiota tem que ter o papel. O idiota tem que poder falar. Sabe por quê? Porque talvez amanhã você pode ser considerado idiota. E alguém pode tirar o seu poder de falar. E a última coisa que eu quero falar pra gente ir embora. E pra deixar essa mensagem contra o racismo. É... Eu já fui branco. Era uma porra. Tem gente que tá batendo palma aí. Eu sei que não entendeu ainda. Ele tá batendo palma. O que que eu quis dizer com isso aí? Vai entender só quando chegar em casa. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.